Noticiário Regional, a uma da tarde, com António Macedo Ferreira. Nove famílias, 38 moradores do bloco de apartamentos que foi atingido por uma derrocada no bairro social Cidade Nova, em Câmara de Lobos, vão ser realojados temporariamente num centro comunitário da cidade. A queda de pedras não atingiu pessoas, mas provocou danos em algumas casas. Pedro Coelho diz que o acesso aos apartamentos vai estar interdito, até que estejam garantidas as condições de segurança da escarpa. Até lá, diz o Autarca, estão assegurados os realojamentos. Vamos ter que realojar nove famílias, no total de 38 pessoas. Como sabem, foi uma derrocada que aconteceu hoje pelas 7h30 da manhã. Felizmente, e isso é que é importante, não houve vítimas, não houve feridos. É isso é que importa. Houve alguns danos em algumas adaptações, sobretudo registrou em primeiro andar, em que há uns danos no acesso às mesmas adaptações. Ou seja, propriamente no interior, não. Mas por questões de segurança e pela avaliação do taludo que temos que fazer, e que fizemos com o Laboratório Regional de Engenharia Civil, foi decidido que vamos ter que realojar essas 38 pessoas, nove famílias. Já temos o regulamento assegurado, aqui num centro comunitário, aqui em propriedade da Câmara Municipal, e vemos juntamente que as distribuições da Madeira encontrar outras soluções nos próximos dias, para depois fazermos a avaliação completa, tanto do edifício como do taludo, para que depois as pessoas possam voltar para as suas adaptações. Um trabalho que vai ser feito pelos técnicos do Laboratório Regional de Engenharia Civil, que vão assim aferir as condições de segurança do taludo. Os moradores deste bairro reportam que já não é a primeira vez que caem pedras das escarpas da zona, onde está construído o bairro Cidade Nova. Confrontado com esta preocupação, o autarca Pedro Coelho reconhece o eventual perigo de derrocadas, mas entende que essa não é a prioridade no momento. Eu não sei se há muitas derrocadas, se há poucas derrocadas, como lhe disse, este prédio já estava construído. E, efetivamente, houve umas quedas de pedras, como caem em outros sítios. O importante agora é resolver os problemas. E é isso que temos estado a resolver, e vamos resolver, realizando estas 38 pessoas. Mas já entrou em contato com a Secretaria, por exemplo, das Obras Públicas, no sentido de ver se esta zona é ou não uma zona onde se possa manter blocos de apartamentos. Repare, agora o importante é resolver o problema das pessoas, que é isso que estamos a fazer. Tratamos do pequeno almoço, estamos a tratar do almoço, juntamente com o IHM tratamos do realojamento, mais tarde, efetivamente, poderá ser feita essa avaliação ou não. Agora, o importante agora é resolver o problema das pessoas. Nomeadamente o realojamento das nove famílias, que nos próximos dias não vão poder regressar a casa. A Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais esteve no local, esta manhã, onde garantei o apoio do Governo. Ruben Nelial admite que, se for caso disso, a escarpa vai ser também consolidada. As nossas habitações só ficam por cima da rocha ou debaixo da rocha. Portanto, isto é normal acontecer e existirem-se muitas situações desta natureza. Mas não nota que aqui há uma situação de alguma negligência de quem autorizou? Não posso pronunciar sobre a situação, porque nem conheço o projeto, nem conhecia tão pouco a situação da escarpa. Mas reconheço que a escarpa aqui é muito perigosa. Reconheço que existem várias escarpas na região. Algumas estão a ser consolidadas e outras que ainda terão por consolidar. Esta aqui, neste caso particular, vimos o que aconteceu, mas não posso estar a pronunciar, até que não é a minha área. Obviamente que a existência de estabilidade tem que ser consolidada. Falou com as famílias, o que é que se chamam? As famílias estão com qualquer fora de casa e é normal que estejam com alguma inquietude. E isso faz parte de todo este processo. Estão a ser devidamente acompanhadas. Temos aqui os serviços, todos envolvidos, as pessoas estão a ser acompanhadas. É o que garante a Secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, que esteve em Câmara de Lobos, no bairro Cidade Nova, onde esta manhã uma derrugada atingiu três apartamentos e algumas partes comuns do edifício de habitação social. Um susto para os moradores, conforme conta na primeira pessoa, José Paulo. Foi uma hora de uma sete e meia da manhã, um estrunde enorme. Pensava que era o seu apartamento, mas estava vindo abaixo. Tem muitos tracos dentro do apartamento? Dentro do quarto de um filho meu tem lá tudo racheado, a parede. Ninguém pode entrar dentro de casa. Tem lá uma pedra com mais de 10 tomadas lá entreada. O Sr. Presidente já disse para onde é que vocês iam? Eu acho que é para aqui, acho que é para o centro de... Ah, eu dou-se o nome, agora já não estou a ver muito bem. Que bastaram uns dias sem entrar dentro de casa. Só vou lá mais daqui um bocadinho, enquanto é tudo dito, não sei o que, que é para buscar as coisas para a pessoa, porque eu tenho um bom... Uma coisa, aquilo de manhã, já estava a gente a sair de casa, para ir para os trabalhos? Deve ser, de certeza, porque eu estava dormindo. Eu estava dormindo e só sentia, vi um estrone e só que era agarrado a minha filha e fiz joelho. E as pessoas, houve muitos gritos? Até não. Claro que sim, quem estava acordado a ver começou logo a gritear. Porque isto já aconteceu há uns anos atrás, mais para lá um pouco, mais uns 30 metros. Mas não teve a dimensão que tem isto. Aquilo é um bloco, é o Bloco E? Foi um bloco todo? É, o Bloco E. Isto é o Bloco E. O Bloco E. E quantos apartamentos é que tem ali? É quatro, é de quatro andares. Um, dois, três, quatro. São quatro apartamentos em que as pessoas não podem entrar lá dentro? Sim, sim, fui com o Sr. Presidente desse, mas agora aqui em baixo, porque há três ou quatro moradores que não vão poder entrar, montar uns dias sem entrar a coisa em casa. Por causa das condições de segurança? Sim, 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 claro. Foi como me informou-me agora. O testemunho de um dos moradores, na queda de pedras, deu-se nas traseiras do complexo habitacional Cidade Nova e não provocou vítimas pessoais. 38 moradores vão ser realojados, ou todos ou nove famílias, vão ser realojadas até estarem garantidas as condições de segurança. Sem querer avolumar a polémica, à volta da mudança de nome do Aeroporto da Madeira, o Diário e também o Jornal Público escrevem nas edições de hoje que o Ministro do Planeamento e Infraestruturas tentou que a ANA Aeroportos e Navegação Aérea, a empresa que gere de resto os aeroportos portugueses, que impedisse a realização da cerimónia de homenagem a Cristiano Ronaldo, marcada para o final deste mês. Resistências que o Presidente do Governo diz desconhecer, mesmo assim Miguel Albuqueiro que considera que há uma falta de educação e uma deselegância nesta atitude do Ministro da República. Não faço ideia, tenho de perguntar ao Ministério. Eu não recebi nada, a única coisa que eu sei é o aeroporto e a propriedade da região autónoma da Madeira. Fui deliberado, e bem, pelo Governo da região autónoma da Madeira, homenagear um grande madeirense, um grande atleta e o capitão da Seleção Nacional. Então, mas que vê estas declarações agora do Ministro? Não sei o que é que o Ministro disse, não faço ideia. Mas põe em causa aquilo que é a região para colocar o nome? Faltava, eu estou a querer a propriedade da região. A região não entra nessas prêmicas, acho isso uma falta de educação e uma desiligância colocar isso em causa. Estando em causa o nome de um grande português e um grande madeirense. Mas não está em casa o nome, está em casa as competências que o governo tem. Isso é o que faltava, nós pagamos o aeroporto, o aeroporto é propriedade da região autónoma da Madeira e eu vou pedir autorização a cá. Isso nem tem pés nem cabeça. É a opinião de Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo, que ignora assim as objeções levantadas pelo Governo de Lisboa em avançar com esta homenagem. A principal infraestrutura aeroportuária da região passa a chamar-se Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo. A cerimônia está marcada para o dia 29 deste mês e conta com a presença do jogador, também do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e também do, eventualmente, Primeiro-Ministro, do Primeiro-Ministro, eventualmente confirmando nessa presença o Primeiro-Ministro que até o momento foi convidado mas ainda não confirmou se vai ou não estar presente nesta cerimónia. E no Parlamento Regional, o combate à precariedade laboral em vários setores de atividades esteve no centro da discussão depois do tema, mas é bom que o Freitas vier a ter sido lançado pela bancada do PCP. O PCP defende um plano regional de combate à precariedade laboral e à contratação ilegal. Edgar Silva fala de uma praga social que leva à precariedade da vida. Existem inúmeros trabalhadores no setor privado e no setor público que são vítimas deste carrossel. São situações de trabalhadores em escolas, em centros de saúde, em hospitais que desempenhando funções permanentes têm vínculos contratuais precários tal como recibos verdes, os falsos recibos verdes, contratos a termo, contratos de emprego e inserção, trabalho temporário, contratos de prestação de serviço, regime de hora, entre outros. A precariedade dos vínculos laborais é a precariedade da vida. O PCP quer combater aquilo que chama de corrossel da precariedade laboral na região, uma injustiça social que põe em causa o desenvolvimento da região, alerta. Carlos Costa do JPP também observa que a precariedade laboral assume contornos preocupantes na região. Um em cada cinco pessoas que trabalha tem um contrato precário, ou seja, não tem insegurança no emprego, tem dificuldade em defender, valer os seus direitos, é explorado pelo patrão e subestimado nas suas valências, tem salário inferior ao estabelecido para o posto de trabalho que ocupa, é desvalorizado, desvirtuado dos impostos de trabalho em consonância com a sua própria experiência e qualificações do trabalho, ou seja, tem um trabalho precário. Roberto Almada, do Bloco de Esquerda, denuncia casos de exploração laboral em grandes superfícies na região. Há grandes superfícies que exploram trabalhadores, que têm grandes lucros, algumas delas até deslocalizam a sua inscrição e estão localizadas e registadas fora de Portugal para encherem os bolsos daqueles que são os grandes tubarões do comércio, à custa da exploração de trabalhadores. Gil Cain, a deputada independente, apontou outros setores de atividade onde os trabalhadores são explorados. É que os negócios mais lucrativos aqui da região são aqueles que exploram mais os trabalhadores. É a grande distribuição, que exploram também os trabalhadores que estão a título precário. Vimos a hoteleira e o que se passa é um verdadeiro escândalo. Nunca se vi tantos lucros e os trabalhadores que continuam da hoteleira e a ser explorados. Vítor Freitas, do PS, defende uma atuação mais proativa. Da Inspeção Regional do Trabalho, o deputado socialista defende que os trabalhadores sejam protegidos na denúncia. Não houvesse condições da entidade patronal saber quem é que apresentou essa Caixa ou essa reclamação em que o trabalhador estivesse coberto pelo sigilho e os funcionários e inspectores estivessem cobertos pelo sigilho e a entidade patronal não tivesse condições de saber quem é que apresentou essa Caixa. Permeteria que mais trabalhadores, em situações em que a lei não é cumprida, pudessem, junto da Inspeção de Trabalho, reclamar para que a Inspeção de Trabalho tomasse medidas para resolver estas questões. Gostaria também que a Inspeção de Trabalho tivesse uma cultura proativa, que não esperasse pelas Caixas para fazer essas inspeções. Da bancada do PSD, Cláudia Gomes referiu que a proposta do PCP não acrescenta nada de novo ao combate que está a ser feito já pelo Governo Regional. Não obstante estarmos conscientes desta problemática, entendemos que a solução proposta não traz nada de novo. Não é com planos e selos de qualidade ou de garantia que se resolvem este tipo de problemas. É com a fiscalização e incentivos às empresas que podemos reverter esta situação. O CDS-PP, pela voz de José Manuel Rodrigues, também desvalorizou a proposta do PCP. A legislação já prevê sanções para quem contrata ilegalmente. Também concordamos que devem ser promovidos o exercício dos direitos individuais e coativos dos trabalhadores. Totalmente de acordo. O que já não concordamos da parte do CDS é que se diga que se deve combater as práticas da lugar de mão de obra e, designadamente, que se deve combater o outsourcing, que é hoje uma realidade da economia do mercado onde estamos inseridos. O combate à precariedade laboral no centro do debate parlamentar por iniciativa do Partido Comunista. O essencial também é parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira. A União dos Sindicatos denuncia o que chama de machismo enraizado nas empresas. Ora, justamente no Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala, Maria José Afonseca afirma que há muitas mulheres vítimas de assédio moral na Madeira, mas não revela dados concretos. Contudo, a sindicalista nota que as trabalhadoras são bastante atingidas por práticas que as levam a adoecer, a pedir baixa e deixar o trabalho. Há nas grandes superfícies, muito nas grandes superfícies, mas há também nas pequenas empresas que as trabalhadoras até têm medo de falar. O que é que se pertence com isto? Reivindicamos que os contratos coletivos de trabalho tenham normas que proibem o assédio moral no local de trabalho e que, da parte dos governantes, que tenham meios eficazes de fiscalização para acabar com o assédio moral. Portanto, o assédio moral está ligado à precariedade no trabalho. Uma pessoa que mesmo, uma trabalhadora que mesmo com um contrato efetivo de anos e anos de empresa, com assédio moral, tem um contrato precário porque não vai aguentar e todos nós sabemos que estamos ligados ao movimento sindical, que estamos ligados às trabalhadoras no seu dia a dia, todos nós sabemos quantas trabalhadoras que hoje vemos com saúde e que, passados uns dias, já estão doentes porque o assédio é tão feroz que elas não conseguem aguentar. A União dos Sindicatos da Madeira desafia, por isso, o Governo a aumentar a fiscalização, sugerindo à Inspeção Regional do Trabalho que passe mais tempo com os trabalhadores do que com o patronato. Ao nível legislativo, a USAM reivindica normas claras que proibam o assédio moral no local de trabalho e um quadro legal que seja efetivamente punido para quem pratica qualquer forma de assédio moral. A ação de sensibilização que decorreu junto a um centro comercial no Funchal. O estádio do Marítimo ficou no lugar 22 do melhor estádio do mundo do ano passado pela votação do público, enquanto não entrou nos 10 melhores votados pelo júri. O resultado da votação foi divulgado no sítio oficial do clube, do Marítimo neste caso, na internet. Aponta-se que a votação do júri elegeu o London Stadium do West Ham United, um estádio que custou 406 milhões de dólares. Já na votação do público, o estádio vencedor foi o da Vodafone Arena, do Besiktas, da Turquia, um estádio que custou 104 milhões de dólares. Foi Informação Regional com António Macedo Ferreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho